Música E aí galera, sou o Carol Invalente Sou o Caio Cereza, mestre dos potes da Carol E estamos aqui para começar dando bronca em quem está atrás das câmeras Você preencheu a sua planilha enviada Não, né? Tranqueira Hoje a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a importância da hidratação Antes, durante e após os treinos A gente vai usar um pouco o exemplo aqui do Silvio Então, é um tema muito importante porque ele está envolvido tanto na questão da saúde E mesmo pelos riscos que a hidratação pode causar, quanto de performance Em relação a performance, a gente sabe que uma perda de 1 a 2% do peso corporal Já tem um impacto muito grande na performance, na queda da performance E o que é interessante é que esse valor de 2% de perda do peso corporal Às vezes não é suficiente para gerar sede Então, por isso que é importante ter uma estratégia de hidratação nos treinos Para a gente não errar para baixo, ou seja, desidratar Nem errar para muito e para hidratar, que também é um risco E para deixar prático para o pessoal entender Uma pessoa que pesa 70 quilos e hidrata 2% Perdeu quanto? 1.4 1.4 É muito pouco, gente Essa perda em desidratação é muito rápida Eu acho que vocês devem ter consciência disso Para quem já fez testes de se pesar antes e depois do treino Vocês vão entender que a perda de performance, ela acontece falando deles Se a gente realmente não se cuidar dentro de um treino Ainda mais aqui no Rio, que a gente tem situações climáticas muito favoráveis Que favorecem muito mesmo a perda de água mesmo, por suor do corpo Para tentar uma busca constante do corpo para uma termo-regulação O suor aqui, nessas temperaturas que a Karen falou Umidade alta, temperatura alta A principal forma do corpo manter a regulação A temperatura adequada é a via sudorese Via suor Exato Então, por isso que em ambientes muito quentes usos Ainda mais quando não estão com vento Enfim, que é uma outra perda de calor As pessoas tendem a suar muito E óbvio que isso é muito individual Por isso que a Karen vai mostrar alguns testes que ela faz Porque tem pessoas que pedem Às vezes a média ali fica 500ml por hora Mas a gente tem pessoas que pedem um litro, um litro e meio Às vezes até mais Muito mais Eu acho que é uma pena que a gente não tenha os dados do senhor Silvio Boia Que está atrás da câmera Para a gente poder mostrar o real dele Mas é uma planilha super bacana Que dá para a gente entender que eu e o Karen acabamos usando depois para uma análise mesmo dos nossos pacientes Que alguns dados super bacanas Um é peso inicial Que é a forma de a gente conseguir entender E a forma correta de medir Tem que ter uma balança portátilzinha que leva para o treino Ou para quem largar de casa vai ficar mais fácil ainda Então você tem que se pesar como se fosse dia de prova Faz seu café da manhã, dia de pré-prova Qualquer suplementação pré Se pesa e larga Voltando Antes de fazer qualquer coisa, até xixi Se pesa de novo E aí identifica qual foi a perda de Ou melhor, não a reposição de água A perda que você teve Considerando aquilo que você também suplementou Então, imaginando que você perdeu de balança Deveria ter perdido 2kg de balança No fim você só perdeu 1,5kg Porque 500ml foi de água que você tomou durante o treino Mas o fator mais importante Nem a gente entender quanto você tomou de água durante o treino Mas o quanto você não conseguiu repor da perda que você teve Que é a parte mais fundamental E aí isso realmente tem que ser com todos os testes possíveis E com a maior variação de climas possíveis E aí fala aqui dos outros variantes que são importantes É, um outro fator aqui Que a gente falou Como ela falou Os ambientes vão influenciar Então, tem um cálculo que a gente faz Baseado na temperatura e umidade Que chama de estresse do calor É um cálculo um pouco mais Que ele até é um fator para ter ou não uma prova Era um consenso internacional Que valores muito altos O ideal era não era nem ter prova Porque o risco de ter alguma lesão por calor Que a gente chama hipertermia Alguma coisa nesse sentido é muito alta Isso para a decisão de organização De organização Se deve não ter a prova Porque pode ser um fator de risco Para quem, para o atleta participante Para a saúde, é Então a umidade e a temperatura Quanto maior Maior a tendência você ter perda A sudorese E aumenta a temperatura corporal Se você não conseguir Se hidratar de forma adequada É uma situação climática que tem todos os dias Que não muda Parece que não vai mudar E que propicia Maior chances de câimbra também Câmbra também Exatamente É um vídeo que a gente falou sobre câimbra Então isso tudo está relacionado Uma outra questão interessante Que a gente coloca nessa planilha É esse urinor durante E a urina O que é legal É ver a coloração da urina A gente usa uma tabela Com algumas cores Antes de você ir para o treino Para você saber mais ou menos Como que você acordou Está desidratado Hidratado Para a gente tentar também Colocar esse volume Para treino adequado Para você ir bem para o treino E também aquelas perdas durantes Não impactarem tanto E a importância também Que a gente sempre comenta É do se preocupar também Com a hidratação Nos dias anteriores Apresenta um treino longo Porque querendo ou não Todo mundo treina ao longo da semana Para poder finalmente Chegar no longo E fazer uma simulação de prova Então você chegar bem hidratado Para esse treino É fundamental Porque a perda de água Ao longo já vai acontecer Então quanto mais bem hidratado Você chegar melhor E o mais bem hidratado É o adequado para você E não tomar 5, 10 litros de água No dia anterior Porque você não tem absorção Isso é interessante Porque se a gente falar assim Bebe o quanto você conseguir O máximo possível Isso é muito ruim Tem uma condição Que a gente chama Que é hiponatremia É basicamente o sódio no sangue Que vai ser muito diluído Porque vai estar entrando muito líquido Então isso tem um risco Para a saúde muito grande Causar confusão mental Até rebaixamento Do nível de consciência Então essa recomendação De beber o máximo possível Não é legal A de beber só conforme a ceia Como a gente viu Fica aquém do necessário Para a performance Por isso que o ideal É fazer essa individualização Saber o quanto você perde Para saber o quanto você vai conseguir Repor E pergunta aqui Não quer calar Quanto eu tenho que tomar por dia De água E isso também é variável Depende muito da estrutura Do que você faz de esporte Se a minha exposição Ao solo Se não tem E o nosso corpo é uma letra Uma letra também Do quanto a gente está se hidratando O que a gente está tomando em excesso Com certeza vai Ter a vontade De fazer o chico Vai ser a colorida Muito clara A colorida é extremamente transparente Tem que ser clara sim Mas o excesso Também demonstra Que a gente está se hidratando Com uma quantidade Talvez excessiva Que não é o que o nosso corpo precisa E existe sim Suas individualidades Quem precisa de uma orientação Ou menor Até no dia a dia Quem não tem nenhum Problema de cognitivo Ou até de saúde Às vezes Respeitando a sede E a coloração da urina Fica adequado Mas Como começa a praticar esporte A gente já tem que ser bem mais Fazer esses ajustes finos Porque o esporte Todos os dias desidrata Então tem que acabar Repondo um pouco mais E é óbvio Que a gente não consegue Repor em água Aquilo que a gente Normalmente perde em treino Ainda mais em treinos Aqui no Rio de Janeiro Então Se hidratar bem Ao longo do dia Faz todo sentido Também para a recuperação Então se hidratar bem Tem que na manhã seguinte Você tem treino de novo Se hidratar bem Porque na manhã seguinte Você tem treino de novo E assim vai Então quanto melhor O hidratador você chegar Para o longo Melhor você rendimento Menores chances De dar alguma coisa Errada no meio do caminho Reposição de eletrólitos Reposição de eletrólitos Também que é fundamental Porque a gente não perde só água Mas no suor também A gente perde sais E aí o Silvio tem fotos Bem bacanas Demonstrando isso Dá para dar uma temperada Na salada Várias Só com o tanto de sal Que ele perde Então essa reposição Também é super fundamental E também individualizada Não tem como a gente padronizar Existe um que seria Provavelmente ideal A cada uma e meia de prova Ou duas horas Ou uma hora Para alguns pacientes A perder peso Que a gente tem que ir A cada 40 minutos Então não é Extremamente individualizado Mas tem que fazer reposição E se hidratar Começando por aí Acho que é fundamental Para não quebrar durante a prova É isso aí pessoal Até a próxima Qualquer dúvida Que quiser Também se quiser Contar para a gente No Instagram Pode mandar Ah, para o meu Insta? Qualquer É, no outro Que era o Invalente Dr. Carlos Sinidas Só mandar para a gente Manda aqui embaixo Escreve, curte E fiquem ligados Daqui a pouco Vem mais vídeos Dando bronca Do Silvio Boia Ou Espero que elogies É, no outro